Pessoal, vamos falar sobre o caso do tenista Novak Djokovic, que é o número 1 do ranking do tênis neste momento no mundo todo e que aparentemente vai ser impedido de jogar o aberto de tênis da Austrália. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Thiago Souza, Giuseppe e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha a confusão que está acontecendo lá na Austrália. A Austrália, vocês sabem, é um dos países que tem o maior rigor nessas regras absurdas, supostamente contra a pandemia. A gente sabe que já extrapolou isso há muito tempo, já são regras de ditadura pura e simples. Tem uma situação lá que é a seguinte. O aberto da Austrália é um dos principais torneios de tênis do mundo. E justamente como o Djokovic é o número 1 do mundo, ele era muito aguardado por lá. Mas, como vocês podem imaginar, lá na Austrália você tem a exigência de passaporte de vacina para tudo. Pois bem, e o Djokovic é pessoalmente contrário às vacinas, então ele falou que não vai se vacinar. E daí gerou toda essa confusão. Primeiro, o próprio torneio exigia a vacinação das pessoas que fossem lá, jogadores inclusive. E o torneio abriu mão, falou que não vamos mais exigir vacinação, comprovante de vacinação, justamente para ter o número 1 do mundo jogando lá no torneio. É lógico que esse torneio sem o Djokovic virou um torneio de segunda categoria, não está mais valendo nada ali. Vai continuar apontando ponto para o ranking? Continua apontando, mas na prática não quer dizer nada. Enfim, o torneio abriu mão, mas ainda havia o problema que a Austrália como um todo exige comprovante de vacinação para você entrar no país. E aí que aconteceu o grande problema. O Djokovic tinha falado, não vou jogar, não posso, não vou me vacinar para isso, não tem lógica. Não vou jogar o torneio, paciência. E, bom, só que o que aconteceu, né? Existia uma previsão legal que você pode ser isento de vacinação na Austrália se você comprovar que você não pode ser vacinado para a Covid. E aí o que ele fez? Os advogados dele, com certeza, foram lá e fizeram o pedido. E isso foi uma decisão do estado de Vitória, tá? Onde fica Melbourne, que é onde vai ser disputada o torneio. O estado de Vitória, ele foi um dos poucos candidatos bem-sucedidos entre as 26 pessoas que tentaram isenção de vacinação. Então, ou seja, ele conseguiu uma isenção de vacinação da Austrália. Ele poderia viajar para lá, não tinha problema, porque ele estava isento de vacinação, né? Fechado isso, pronto, ele ia para lá. Ele falou no Instagram dele que ia, conseguiu a isenção, que está indo lá para jogar, tal, enfim. E foi lá para a Austrália, né? Veja, o próprio governo deu a isenção para ele ir para lá, justamente porque, lógico, todo mundo sabe da importância dele estar lá no torneio e coisa e tal. E todo mundo sabe que essas regras de passaporte de vacina são uma besteira, né? Ou seja, eles sabem que isso daí não quer dizer nada, então deram a isenção para ele ir para lá, né? Só que aí chegou no aeroporto, nessas alturas o pessoal percebeu que pegou mal para eles, né? Todo mundo sabe que passaporte de vacina não faz diferença nenhuma, mas pegou mal esse negócio, né? Então quer dizer que o cara continua dizendo que não vai se vacinar e vai entrar no país e vai jogar o torneio de tênis e vai ficar por isso mesmo. O pessoal falou, não, peraí, peraí. E aí, quando ele chegou no aeroporto lá na Austrália, aí, meu amigo, não, não pode, não sei o que lá, ele foi detido lá, foi interrogado, não sei o que lá e coisa e tal. O que eu estou vendo nessa história toda? Muito provavelmente, essa coisa toda é uma pressão muito grande para forçar ele a se vacinar. Ou seja, querem fazer dele um exemplo de um antiváxer que foi forçado a se vacinar. Neste momento, ele está lá no aeroporto, os advogados dele entraram com uma ação contra o governo australiano, né? Uma liminar lá para ele exigir que entrasse, porque afinal, foi o próprio governo que autorizou ele ir para lá. Ele não poderia ter sequer, ele nem iria lá se não fosse essa autorização. Se não fosse essa autorização, tudo bem, ele vai respeitar lá os mafiosos australianos, né? Fazer o quê, né? Os caras têm um monte de arma, vai fazer o quê? Então, no final das contas, ele só foi para lá porque o próprio Estado disse para ele que ele podia ir. E aí, chegou lá, ah não, agora que você está aqui, não pode mais não, não sei o que lá. E veja, esse negócio de detenção em aeroporto, isso é uma coisa séria, tá? O que tem de absurdo nisso daí, no mundo todo, é realmente um negócio extremamente crítico, tá? Enfim, estão querendo tratar o cara como um párea porque ele não se vacinou, para dar exemplo, aquele negócio todo, né? Para mostrar como é importante se vacinar e coisa e tal. Enfim, ele entrou na justiça de lá, exigindo uma liminar, porque, pô, como assim? Vocês me autorizaram a vir para cá e agora estão dizendo que, ah, não serve essa autorização, não basta, não sei o que lá. E ainda tem uma coisa engraçada que você vê que ele foi detido inicialmente, porque parece que o visto estava errado, né? Nem a questão do passaporte de vacina, o nego arrumou o negócio lá que o visto estava errado. E aí depois não falaram, não, agora tem que se vacinar, senão não pode ficar e coisa e tal. Olha a situação absurda que está acontecendo na Austrália. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, o país que regrediu em liberdades individuais que foi a Austrália. Impressionante esse tipo de coisa, né? Enfim, essa é a situação nesse momento. Ele falou que tudo bem, se não for jogar o torneio, não joga, volta para casa, não tem problema nenhum, não. Então, sacanagem só terem feito isso com ele, né? E, inclusive, muita gente está do lado dele. O próprio presidente da Sérvia mandou uma mensagem de solidariedade falando, pô, que tratamento absurdo esse, que lógica é essa? Se a Austrália tivesse falado, não, não pode vir se não for vacinado, ok, você não vai. Mas não, deram uma isenção para ele, o governo australiano deu uma isenção para ele ir. Aí chega lá, detém o cara porque ele não está vacinado, que negócio é esse, que loucura é essa? Mas, enfim, inclusive, o que eu achei mais bacana dessa história toda foi a declaração do pai dele. O pai do Djokovic falou que o filho dele está sendo detido em cativeiro por cinco horas no aeroporto de Melbourne sem ter nenhuma lógica, nenhuma coisa, ele tinha autorização do próprio governo, né? E ele disse que não sabe qual vai ser o futuro, se ele vai conseguir ou se vai voltar para casa. E olha o que ele falou aqui, ó, essa é uma briga por um mundo libertário. Isso não é uma briga apenas por Norvac, mas a briga pelo mundo todo. E ele está absolutamente correto, é essa a posição libertária correta. Eu não tenho nada contra a vacina, eu acho que vacina é uma coisa maravilhosa, fantástica, todo mundo devia tomar vacina, agora obrigar as pessoas a se vacinarem é um absurdo completo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.